de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder sua alma nós estamos deixando o encardido nos matar, nos apodrecer, nos estragar porque não confiamos no Senhor todas as nossas pré-ocupações não cheguei nessa palavra ainda eu falei que eram duas palavras importantes então se eu não tiver a capacidade, a coragem, e aí tem uma coisa só você pode tomar essa decisão, ninguém mais, ninguém mais nenhum anjo, nenhum arcanjo, nenhum marmanjo, ninguém poderá tomar essa decisão por você é você que precisa chegar nessa hora e tomar essa decisão só você pode tomar essa decisão de confiar no Senhor, confiar ao Senhor, abrir o seu coração dizer, está aqui Senhor, está aqui essa sujeira Senhor quantos de nós estamos com o coração muito mais sujo do que estava meu intestino